Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Se você é uma pessoa que joga Minecraft com frequência, você com certeza absoluta já deve ter passado por essa situação aqui. Você tá prestes a criar um novo mundo, e pra começar essa nova aventura, você precisa escolher algumas coisas no seu novo mundo de Minecraft, tais como a dificuldade desse novo mundo. Fácil, médio ou difícil? E a gente também tem as dificuldades pacífica e hardcore, que meio que não entram aqui nesse consenso, mas se você já jogou Minecraft mais de uma vez, eu tenho quase certeza absoluta que você já percebeu que Minecraft no fácil, no médio ou no difícil são basicamente a mesma coisa. E sabe por que eles são? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, bom, senta aí e vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre. Por que Minecraft não é mais difícil? Existem várias e várias formas e razões do porquê Minecraft não é um jogo mais difícil, mas eu acredito muito que uma das principais de fato é que como um jogo como Minecraft é mundo aberto, com tantas coisas meio tensas acontecendo, bom, é difícil fazer com que Minecraft tenha níveis de dificuldade e fazer com que as coisas fiquem balanceadas. Existem várias e várias formas de tornar um jogo mais difícil, certo? Sim, isso é verdade, mas tornar um jogo mais difícil e fazer isso do jeito certo é uma coisa um pouquinho mais complicada, principalmente se a gente for considerar Minecraft. Enquanto eu assistia vários e vários vídeos a respeito de gameplays de Minecraft, jogatinas, eu percebi que de fato existe toda uma comunidade dentro do Minecraft que simplesmente gosta de tornar o jogo mais difícil por pura diversão. Eu acho que simplesmente se tornou parte da experiência do Minecraft, você constantemente encontrar pessoas que simplesmente estão tentando zerar Minecraft de formas cada vez e cada vez mais difíceis, tipo do estou zerando Minecraft com meio coração de vida, ou uma pessoa zerando Minecraft enquanto quatro outras pessoas tentam matar ela. Isso tudo simplesmente para poder dar ao jogo uma sensação de tensão a mais, uma sensação de adrenalina a mais. E eu comecei a pensar de fato na dificuldade do jogo e no quão banal e simples as coisas começam a se tornar depois que você joga umas duas ou três vezes. Então eu comecei a pensar, cara, como o Minecraft poderia de fato se tornar mais difícil? E será que isso de fato estragaria o jogo? Bom, imagina que em novas atualizações eles adicionassem mais recursos que de fato fizessem com que os mobs de fato atrapalhassem mais o jogador. Por exemplo, agora em uma nova atualização, os zumbis podem te deixar infectado. Se um zumbi te morder, você vai começar a morrer aos poucos. E vai ser mais ou menos a mesma coisa que as aranhas fazem. Os Endermans agora vão poder roubar itens, então o Enderman pode entrar na sua casa, ele pode abrir o seu baú e pode pegar algum item seu e ir embora. Ou então os Illagers agora eles quebram blocos. Se um Illager estiver passando na sua casa e ele tiver vontade de te matar, ele pode simplesmente começar a minerar, abrir um buraco na sua casa e... Beleza, e começar a te matar a partir daí. Esses três, por exemplo, são três opções muito simples, muito fáceis e que poderiam de fato dificultar o jogo. Mas a questão é que, bom, dificuldade sempre tem que vir atrelada com algumas outras coisas, como balanceamento, etc. Então a verdadeira questão aqui não é exatamente se isso deixaria o jogo mais difícil. A questão é, as pessoas gostariam dessas opções no jogo? É interessante que a gente possa pensar que uma das coisas mais simples e bem comentadas entre games é que existe uma diferença limite entre difícil e irritante. E Minecraft precisa justamente saber muito bem como se balanceia isso de uma forma interessante e, é claro, colocar um outro parâmetro que é importante, que é entre difícil e recompensa. Uma coisa necessariamente muito difícil precisa ter uma boa recompensa. Então isso se trata de uma coisa opcional. Enquanto que coisas que você tenha normalmente dentro do jogo, elas precisam serem balanceadas. Uma coisa não pode ser simplesmente irritante a ponto de fazer você parar de jogar o jogo, ela tem que ser apenas desafiadora. Por exemplo, uma das coisas que teria muita diferença hoje em dia, vamos supor, seria se os Creepers fossem lançados hoje em dia no Minecraft. Imagina que hoje em dia os Creepers, eles não existem. E eles fossem lançados hoje em uma nova atualização do Minecraft. Você descobre hoje, quando você acorda, que agora no Minecraft vai ter esse bicho verde aí que tem um formato estranho e sugestivo, que ele explode, ele explode baús, ele consegue te matar com um hit e se ele explodir perto de um baú seu, ele vai destruir todos os seus itens. Qual seria a sua reação? Positiva ou negativa? É claro que a gente pode pensar que, bom, a reação das pessoas ao Creeper, necessariamente, ela é normal, justamente porque os Creepers, eles existem no Minecraft desde o início, né? Eles estão sendo adicionados no Minecraft desde lá das primeiras atualizações. É um mob emblemático, então não tem como simplesmente pedir pra eles removerem o Creeper ou simplesmente as pessoas ficarem com raiva dele. Ele já existe desde o início, então ele é parte, literalmente, da proposta do jogo. Mas isso muda completamente quando a gente tá falando de um jogo que tem constantes atualizações, onde o jogo tá funcionando de um jeito e, é claro, ele pode atualizar e as pessoas podem detestar essa nova atualização. Então, pensando nisso, cara, é interessante da gente pensar que a Mojang, ela utiliza a dificuldade do jogo sem se basear muito naquele conceito de fácil, médio e difícil. Então, o fácil, o médio e o difícil do Minecraft praticamente não significam nada. Minecraft tem uma outra coisa que ele usa pra poder medir a sua dificuldade que é o quesito de escolha, justamente o quesito de dificuldade opcional que a gente tem dentro do jogo. Por exemplo, uma das dimensões mais absurdas que a gente tem dentro do Minecraft hoje em dia, por exemplo, é o Nether. Ele, digamos assim, deve ser uma das coisas mais difíceis que a gente tem que é, de fato, obrigatório caso você queira zerar o jogo. Você precisa ir para o Nether. Ele tem várias criaturas, tem lava, tem tensão e é muito difícil e tudo mais. No entanto, o momento em que você vai pro Nether é opcional. Você pode simplesmente ir pro Nether quando você tiver com armadurinha de ferro e mais ou menos preparado, ou você pode ir tunado, entupido de itens, quando você já tiver todo cheio de diamante. É você que escolhe. Agora, as outras situações de realmente perigo, de fato, dentro do Minecraft, cara, elas são praticamente todas opcionais. Como, por exemplo, as Deep Dark Cities e o Warden. É completamente opcional. Você não tem recompensa nenhuma por matar o Warden ou então por encontrar o Warden, por encontrar as cidades anciãs. Você escolhe se você quer ir até as cidades anciãs ou não. A mesma coisa existe pras raids de Illagers, por exemplo. Vocês, por exemplo, já viram uma raid de Illagers? Provavelmente não, porque é muito difícil de acontecer. Você precisa fazer uma sequência de coisas pra rolar. Você precisa matar os Illagers, você precisa pegar aquela bandeirinha de amaldiçoado deles, e aí você precisa entrar em uma vila, e aí sim, uma raid vai acontecer. E vão começar a vir cada vez e cada vez mais mobs. De certa forma, no Minecraft, bom, você pode escolher se algo difícil vai acontecer com você ou não. Você pode só ir jogando numa boa, ou então, você pode ir jogando na maior loucura e ir pras coisas mais difíceis. Mas elas não vão começar a acontecer de repente. Porém, ao mesmo tempo, a maioria dessas coisas simplesmente não tem utilidade nenhuma no Minecraft, porque a maioria das coisas difíceis dentro do jogo não tem exatamente uma recompensa viável. Lembra do que eu tinha falado? Aquela parada do difícil e recompensa? É muito complicado, porque, bom, se você entrar em uma cidade anciã e tentar enfrentar o Warden, por exemplo, você não vai receber recompensa nenhuma por isso, então você não tem nenhuma recompensa que faça com que você queira dificultar sua vida dentro do jogo. Justamente por isso, o Minecraft não é exatamente tão difícil assim. No entanto, acredito eu que uma das coisas que mais facilmente conseguiria deixar o Minecraft mais difícil de fato, mas não estragasse o conceito do jogo ao longo do tempo, seria simplesmente colocar uma dificuldade gradual que adicionasse mais dificuldade conforme o jogo se passa. Presta atenção numa coisa, bom, se você joga Minecraft com muita frequência, eu tenho certeza absoluta que você já notou isso, mas o jogo, ele fica cada vez e cada vez mais fácil conforme o tempo se passa. E isso simplesmente pelo fato de que quanto mais forte você fica, bom, os inimigos eles não ficam mais fortes. O mesmo esqueleto que você encontra no Minecraft quando você está usando ferramentas de madeira, é o esqueleto que você encontra quando você está completamente tunado, bombado com uma armadura de diamante e ele não consegue praticamente te fazer nenhum arranhão. Os inimigos no Minecraft nunca mudam e de fato existem muitas formas muito simples de matar esses inimigos com uma certa facilidade. Zumbis e esqueletos você pode simplesmente fugir deles se você não quiser enfrentá-los ou algumas outras coisas assim. Então, cada vez mais que você joga Minecraft ele acaba ficando cada vez mais e mais fácil. Justamente por isso hoje em dia você tem aquelas gameplays, por exemplo, pessoas tentando sobreviver 100 dias no modo hardcore, um cara tentando lutar no Minecraft no entanto tem um monte de gente tentando matar ele, o cara tentando zerar o jogo com meio coração. Porque se você jogar Minecraft muitas vezes em algum momento você vai pegar a manha de como matar os mobs e simplesmente vai ficar fácil de matar eles. Mas, e se cada vez mais conforme o jogo se passasse os mobs do game ficassem mais fortes? Não apenas eu tô falando do nível deles subir ou do dano que eles infligem a você subir, eu digo literalmente de o nível das criaturas ficar maior, mais fortes e novas criaturas fossem aparecendo com o tempo. Pensa nessa seguinte ideia e provavelmente ela deve ser uma das únicas que funcionaria pra poder deixar Minecraft um pouco mais difícil. Minecraft funciona com sistema de dia e noite, então imagina que depois de alguns dias sobrevivendo dentro do jogo digamos assim em duas semanas o esqueleto do Minecraft começa a mudar uma nova criatura começa a nascer durante a noite que é tipo um super esqueleto ele é maior ele é mais forte e ele tem alguma coisa que o esqueleto normal não tem e aí depois quando você sobrevive por quatro semanas começa a aparecer um outro mob que é mais forte ainda. Quando você chegasse no late game quando você chegasse basicamente no final do jogo quando você tivesse prestes a zerar os esqueletos normais e os zumbis normais do Minecraft eles ainda apareceriam mas em quantidade muito menor você teria muito mais as criaturas mais tensas que ainda te ofereceriam um desafio mesmo que você tivesse os melhores itens etc. Essa forma provavelmente seria uma das únicas que funcionaria no Minecraft e que a longo prazo não destruiriam completamente a forma de gameplay do Minecraft como um jogo em si e é claro que quem quiser se perguntar poxa mas isso não deixaria o jogo difícil demais bom é aí que a gente consegue entrar com a ideia das opções do Minecraft a opção de fácil médio e difícil simplesmente são completamente inúteis dentro do Minecraft então se você selecionasse um fácil ou um médio era simplesmente fazer com que essas criaturas mais fortes elas não fossem tão mais fortes assim e essas criaturas de fato poderiam ser muito mais maneiradas sabe tipo por exemplo elas poderiam simplesmente não existir no fácil ou alguma coisa do tipo ou então elas poderiam existir mas ser extremamente mais fracas e mais fáceis de matar simplesmente por questões óbvias do modo mais fácil significar mais fácil no entanto cara eu acho que tem muita coisa pra poder pensar nesse quesito de Minecraft se é um jogo fácil ou difícil demais mas é absurdamente difícil de pensar afinal de contas como eu falei lá no começo tenso é difícil fazer um jogo ficar difícil e balanceado né parece muito que esse negócio que eu falei agora é um trava-línguas né mas não é mas enfim sei lá o que vocês acham não esquece de comentar aí beleza obrigado por ter assistido beijo abraço valeu falou aí até mais fui tchau 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 tchau